TV Câmara Campinas Boa tarde a todos, gostaria de dar início aqui na sexta reunião da Comissão Especial de Estudos para avaliar os critérios utilizados nas planilhas, anexos e tabelas, as quais fundamentam o cálculo para definir o valor da construção embasando a cobrança do IPTU, criada através do requerimento 1684 de 2022 do processo 237-247, a ser realizada no dia 3 de abril de 2023, hoje, quinta-feira, às 14h30, no Plenarinho. Então, gostaria de agradecer aqui, nesse momento, a presença do vereador Major Jaime, que faz parte dessa comissão, já é a nossa sexta reunião. Já recebemos, né, Major, várias pessoas na nossa reunião para poder debater sobre esse assunto. Agradecer que também o vereador Marcelo da Farmácia veio aqui nos prestigiar e dar continuidade nos trabalhos. E a sua presença aqui, vereador Marcelo, é muito importante, porque você vem de uma região que também foi muito afetada aí com os valores de IPTU. E, então, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Passar o microfone para o vereador Major Jaime para fazer as honras da nossa comissão. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo, todos que estão aqui no plenário. Presidente, agradeço, né, mais uma vez o convite, né, esse assunto é extremamente importante, né, a primeira vez que a gente conversou a respeito, né, que o vereador Magoga trouxe a discussão, né, no primeiro momento, exatamente ali, eu falei, não consegui entender todos os detalhes, mas a gente vai sentar e vamos entender. E hoje a gente consegue ver, né, da importância, né, que é fazer justiça. É, tem um IPTU pago, mas de forma justa, né, e que as pessoas tenham muita clareza no que está sendo feito. E agradeço também ao vereador Marcelo, né, que está sempre junto, né, e a gente, né, tem algumas demandas em comum, né, e uma delas é essa, né, Marcelo. Eu acho que é uma boa, uma boa luta, né, que a gente possa abraçar e que a gente possa ter resultado futuro. É esse o objetivo e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e a gente vai conseguir. Vereador, muito obrigado. Passar o microfone aqui para o vereador Marcelo da Farmácia, para você fazer as suas considerações iniciais, vereador. Agradeço a todos aqui da TV Câmara, do pessoal que nos assiste da cidade de Campinas, e o vereador Major Jaime, o do Magoga que está aqui com a gente, o vereador. A nossa comissão aqui é uma comissão que no começo a gente achou que não ia dar em nada, mas vai dar em muita coisa, vai ajudar muito, principalmente na minha região, que o pessoal já viu que a gente pode ajudar, a gente pode favorecer, que não diz o Major Jaime, a gente tem que bater firme em cima para poder ajudar. Um IPTU justo é o ideal. Então, os novos colegas aqui vão participar da reunião, ajudar, e a comissão seria uma comissão de ajuda ao povo. Eu acho que é bem assim. Vereador Marcelo da Farmácia, vou aproveitar que você terminou a sua fala aqui de início da reunião. Vou te fazer uma pergunta, vereador. Você andando lá na região, ali do Verde, você indo para o seu complemento de trabalho, o seu trabalho principal, que é atendimento lá na farmácia, quantas placas de aluga-se ou vende o senhor está acostumado a ver? Você sentiu muita diferença de tempos para cá, para agora, essa dificuldade? E você está vendo muita placas de aluga-se e vende lá naquela região? Inclusive, a gente vai ter que conversar sobre isso aqui também hoje, discutir, porque o pessoal tem muita coisa para alugar e não consegue alugar por causa do IPTU que é alto. Então, tem gente que tem um IPTU que pagava 10 de salão, está 25. Como é que vai alugar isso? Não aluga. Ficou muito difícil, né? A discussão é isso. Se o pessoal vai atrás de mim, que a região tem muita... Assim, é uma região de custo baixo, mas assim, é muito alto. Um IPTU... Se a gente pagava mil de IPTU em casa, está pagando dois. Então, isso aí tem que rever. O próprio shopping. O shopping Espazo... Shopping Espazo Euroverde. O shopping Espazo me chamou para uma reunião. A gente fez uma reunião com o pessoal. É dois milhões de IPTU. Todas as lojas estão indo embora. O cara paga 15 pau de IPTU e paga seis de aluguel. E aí? O nego vai embora. O shopping está passando perigo, está querendo fechar. Então, pediu ajuda, pediu ajuda para a gente. Quantos empregos aquele shopping funcionando na sua totalidade, você acha que gera ali? 200, 300 empregos? A gente não tem noção, mas tem mais de 30 lojas fechadas. Salão tem uns 10 abertos, mas que segura eles lá algumas lojas, se for embora. Eu tive uma reunião com o pessoal. O pessoal falou, quando a gente abriu aqui o shopping, quando teve a eleição, até o Dário veio conversar com a gente. Agora eu preciso de um apoio, de uma ajuda. Porque a gente está pedindo... Querem abaixar? Sim, mas eles querem o justo. Não estão reclamando de pagar o IPTU, eles pagam, mas eles querem pagar o justo. Ah, legal. Tem que debater isso aqui. E essa comissão aqui, que o senhor faz parte, que é muito importante a presença do senhor, ficamos muito felizes quando foi sorteado o partido do Avante, para que você pudesse participar. É exatamente por isso. Porque a gente que está na ponta, quando você fala, Major Jarvin, de um valor de um IPTU, aqui na Campos Salles, você até se conforta um pouco de saber que você está com um imóvel aqui no centro de Campinas, e pela valorização e pelo movimento que tem, você vai pagar um pouco a mais. Mas quando você vê um shopping, mas nós não estamos falando de um shopping tão grande, não é... estamos falando ali de 7, 8 mil metros quadrados que deve ter ali, você pagar 2 milhões de IPTU, é um valor muito alto. E aí, essa comissão aqui, é o início, é o pontapé que nós vamos dar para que o prefeito comece a readequar aí, novamente, a planta genérica de valores, as alíquotas, principalmente, porque depois nós vamos discutir no IPTU, os imóveis que já tem anos, também tem o fator de depreciação, que é muito importante, e às vezes as pessoas não corrigem, e é essa comissão aqui que traz essa responsabilidade. Foi através de duas pessoas reclamando sobre o IPTU, que nós viemos estudar aqui um pouquinho mais sobre o tema, se aprofundar um pouquinho mais, e que hoje traz aqui, deixa eu ver aqui, acho que são 5, 6 apontamentos aí, que nós separamos para poder discutir na reunião de hoje, mas eu faço a mesma pergunta, vereador Major. Quantos imóveis você está vendo com placa de alugas nas principais avenidas da cidade, e até mesmo com placa de vende-se? Vereador Magoga e Marcelo, eu tenho uma experiência, eu vou falar dessa experiência, porque para mim é muito marcante, a cada vez que eu vejo, eu trabalhei durante 3 anos na região central, de 2012 até 2015, mais ou menos, eu era o responsável pelo policiamento ali, como capitão, na região central. Então, o meu dia, o que eu tinha? Todos os dias, todos os dias, sem exceção, até final de semana, eu convivia na região central, por vários motivos, por conta do policiamento, mas eu queria, né, também conviver e conhecer um pouco mais aquela região. E eu hoje, né, na função de vereador, quando eu passo em algumas ruas, seja ela uma rua, uma rua, vamos colocar Avenida Glicério, ou seja ela Bernardinho de Campo, ou seja uma ruazinha 11 de agosto, você olha, são dezenas de placas de aluga-se ou vende-se, dezenas, isso não acontecia. 2013, eu lembro que você nem sabia quando ia ter alguém que ia alugar o ponto, é, vender o ponto, você via uma plaquinha de vende-se o ponto à tarde, no outro dia já sumia, já estava reformando na outra semana, começando um outro negócio. Hoje, infelizmente, a gente vê vários lugares, né, e acho que cada um deve ter o seu testemunho, na cidade toda, a cidade inteira, a gente vê uma quantidade enorme, e não é somente a questão da pandemia, né? Ô, Major, eu falo assim, nós estamos tentando fazer a revitalização do centro. Sim. Isso aí é um dos propósitos que atrapalha. Tudo fechado, como é que você vai revitalizar o centro? Como é que você tem que ajudar? Exatamente, como é que vai trazer vida para o centro, né? Em várias capitais do mundo, né, tem exatamente uma revitalização que foi feita, mas ela foi feita da forma devida, do início ao final, mexendo em tudo que era possível para atrair pessoas para aquele local. Campinas está tentando fazer alguma coisa, mas eu acho que está deixando a desejar em alguns pontos. A questão do IPTU é uma delas que tem que ser enfrentada essa questão. A gente tem que ter, nós aqui estamos conversando, somos três vereadores, somos 10% da nossa Câmara Municipal, né? 10% está aqui representado, né? E em alguns momentos a gente tem até algumas limitações. Algumas coisas que a gente tenta fazer, a gente percebe que tem uma dificuldade, uma barreira, um desafio a mais para fazer. Mas isso aqui devia ser algo que vários deveriam estar abraçando, deveriam estar juntos, deveriam estar buscando, deveriam estar reunidos com a Prefeitura, com os seus técnicos. Isso aqui dá trabalho? De revisar uma planta genérica de valores? Com certeza dá trabalho. Todos pagam IPTU. Exatamente. Até quem vai fazer essa nova avaliação, ele também paga. Mas o que a gente espera é que a nossa cidade continue sendo grande, como tem um orçamento muito grande, é dos maiores do Brasil, que ela continue tendo a sua renda, a sua arrecadação, a sua receita, mas ao mesmo tempo que faça de forma justa. É isso que a gente está discutindo aqui, é isso que a gente está debatendo, né, Marcelo? Essa discussão nossa é boa. Né, Magoga? É nesse sentido. E todo mundo, até o Marcelo falou, ninguém se nega em pagar imposto. Né, ninguém se nega a pagar imposto, mas a gente quer que seja de forma justa. E essa batalha que o vereador Magoga tem, que já é de alguns meses, né, Magoga, foi muito legal, para quem não sabe, foi exatamente por um fato de alguns cidadãos que procuraram o vereador Eduardo Magoga, numa situação que ele demonstrou, né, para quem vê o espelho, né, o carnezinho do IPTU, né, vamos ser mais prático, né, mostrou o carnezinho do IPTU, começou a falar e mostrar de um ano para outro, né, ou gerou uma indignação no vereador Eduardo Magoga, que falou, vamos fazer a comissão, vamos discutir, vamos trazer outras pessoas para a gente discutir, e hoje a gente está aqui. E eu espero que realmente a gente faça um trabalho, que talvez, né, a gente tenha algo mais a acrescentar, né, mas que, com certeza absoluta, que a gente possa apresentar isso na prefeitura, para o prefeito, para os secretários diretamente envolvidos nisso, e que eles tenham essa sensibilidade. Dá trabalho? Ah, não tenho dúvida que dá trabalho, né, mexe ali até com algumas questões ali que são confortáveis para alguns. Mas, nós temos que buscar isso até o último dia do nosso mandato, né, fazer justiça com tudo isso. Eu acho que o Magoga na frente disso aí, ele vai nos comandar bem. Sem dúvida, sem dúvida, também acredito nisso. Vamos juntar a mão comigo. Ele estuda muito, né, Marcelo? Eu trouxe uma pauta aqui, ó, de vários bairros lá que têm diferença de valor, e a mesma coisa. Nós vamos conferir isso aqui na planta genérica. O Eduardo, eu pedi para você, eu te dei dois joguinhos, e tem um, acho que está faltando um, 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 isso. Ó, queria isso daqui, Major, para você, isso aqui, Marcelo. É a tabela, isso, isso, o pique. Isso daqui você fica, isso. Bom, então, vamos lá. Vereadores, eu quero, aqui eu deixei para cada um de vocês os apontamentos, é esse documento aqui, vereador Marcelo, esse primeiro que está aqui, onde nós apontamos aí, no decorrer dessas reuniões, vereador Marcelo, e também já justificando aqui que o vereador e presidente da Casa Rocine faz parte da comissão, ele participou de algumas reuniões, hoje ele está com compromisso, e o vereador também, Rodrigo da Farmadique, também está correndo atrás de outras comissões e de outros compromissos. Eles explicaram, pediram para a gente se alinhar aqui, mas na agenda que esta comissão está pedindo com o prefeito, todos os vereadores, e mais aqueles outros que também lutam pelos valores de PTU para redução, também vão participá-la com o prefeito, ok? Então aqui, nós vamos aqui, é o primeiro item aqui, vereador Marcelo, Major, ele diz assim, avaliar as diferenças, as diferentes interpretações quanto aos materiais indicados na planilha PIC, a qual indica a pontuação dos materiais, em alguns pontos precisamos simplificar ou reorganizar os materiais de classificação. Então esse primeiro item, até já para você, em matéria de conhecimento, quando você vai fazer, é uma construção, vereador Marcelo, e você começa a fazer o seu vão direito, o pé direito, a altura do pé direito da sua construção, eu não sei se você tinha esse conhecimento, ele interfere no valor do metro quadrado. Então o pé direito do seu barracão, você já está ali sendo enquadrado num valor do metro quadrado. O vão livre entre uma parede e a outra, também interfere. Então se você tem um vão menor, é uma construção considerada mais simples, se você tem um vão maior, é considerada uma construção mais cara. Outra coisa, o cimento que você pisa, também interfere no valor do IPTU do imóvel, não sei se você também tinha esse conhecimento, você ficou sabendo. Então, acabamento, parede. E o que a gente ficou surpreso, quando a Secretaria de Finanças veio até a gente, para explicar um pouquinho sobre o trabalho, de como eles chegam no valor do IPTU, Cláudio, você que está aqui presente, você sabia que o número de banheiros da sua casa determina o valor do metro quadrado da sua construção? Se você tiver mais do que um banheiro, você já tem uma alteração no valor do seu IPTU. E a gente não sabia, muitas pessoas não sabiam disso aí. Foi por isso que até naquele momento a gente teve aí... Cristiano, me lembra qual que é o nome do sindicato? Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Eles também fizeram presente lá, eles apontaram uma sugestão, que era fazer um aplicativo na nossa cidade. Marcelo vai construir, o assessor do Marcelo vai construir, a Camila que está aqui presente também vai construir, e ela não tem noção do que ela vai pagar de IPTU. Porque depois de pronta e a planta aprovada, vai vir o valor do IPTU, né Camila? E aí sua casa já terminou. E você falou assim, nossa, eu não sabia que se eu tivesse mais um banheiro, se eu tivesse um banheiro a menos na minha casa, eu ia economizar aí 5 mil por ano de IPTU. Então esse aplicativo, que é uma das coisas que nós vamos apresentar na comissão, é para que a população, a pessoa que vai construir ou até investir na nossa cidade, ele vai lá no aplicativo, ele coloca as informações do que ele quer construir, que tipo de material que ele quer, e ali se geraria um valor prévio do IPTU que ele pagaria. Então foi uma ideia bacana, que nós incluímos aqui na nossa pauta. Mas agora, para vocês acompanhar a gente com mais entendimento, para a gente chegar lá com mais corpo e musculatura para falar com o nosso prefeito, com base, eu gostaria que vocês pegassem esse documento aqui e me acompanhassem aqui um minutinho. Bom, então esse primeiro documento aqui, da onde que nós extraímos esse documento aqui? Isso daqui é uma pessoa que construiu um barracão, o vereador Marcelo e Major. E para ele ter o alvará, o habits desse barracão, ele apresentou toda a documentação no departamento do urbanismo. Quando for ser emitido o habits, a prefeitura vai lá, de acordo com a planta que ele apresentou no departamento do urbanismo, você apresentou, vou construir isso, agora eu preciso de um documento que isso daqui está feito corretamente. Aí os engenheiros da prefeitura, eles vão até o local da obra, e vão verificar as metragens se estão batendo conforme você apresentou a planta. Só que na planta que você apresenta, você não vai falar para ele, vou colocar um porcenalato rosa, um piso azul, vou colocar aqui um grafiato nessa parede. Não está, na planta lá está o que você vai construir. Aí que está o detalhe. Porque eles vão com essa planilha aqui, a PIC, planilha de informações cadastrais, que aí começa aqui. Itens de pontuação, você sabia disso? Sabia disso, Major? Então vamos lá. Primeiro item, vocês me acompanham, estruturas e paredes. Então você tem cinco quadradinhos para assinalar. Você tem lá, inexistente. Bom, não existe paredes, então não vai pontuar. Aí se você tiver aqui uma parede que eles consideram simples, você pode acompanhar aí. entra, entre parênteses, uma parede de telha, de tela e de alambrado. Então se você tem um barracão, vamos supor assim, com uma cobertura, mas você não tem parede de alvenaria, você colocou uma tela. É um valor. Se você colocar tela, telha e alambrado, é um valor. E aonde que está esse valor? Agora você pega esse outro documento aqui. E você vai lá no estruturas e paredes. Simples, telhas, tela e alambrado. 80 pontos. Correto? Conferiu, Major? Conferiu, Marcelo? Segundo item. Médio. Considerado médio. Aliás, terceiro item, né? Considerado médio. Aí entre parênteses está lá. Madeira, alvenaria e blindex. Agora fala para mim. Você constrói um barracão, você telha ele e vai fazer uma parede. Uma parede de madeira pode ser considerada um madeirite. É isso? Aqueles verdes de reflorestamento. Agora você coloca um blindex. É o mesmo preço, vereador Marcelo? E aqui na planilha você vê aqui. Madeira, alvenaria e blindex. O mesmo valor. É mais barato um alambrado ou um madeirite? Porque o alambrado, que hoje você sabe que o ferro, o material de ferro está caro. Hoje, se você fizer de alambrado, eles consideram que sua construção é mais barata do que você fazer de madeirite. Então, nós não saímos do primeiro item, vereador Major. E é essa planilha que determina o valor do metro quadrado da construção. Se a gente for passar aqui para o quarto item, médio, médio-alto. Paredes metálicas, chapas metálicas e concreto. E o último item que seria considerado alto, mais nobre do que as anteriores. O que significa uma parede mais nobre do que as anteriores? Também não tem uma definição. Então, está errado. Do meu ponto de vista, quando a gente se trata de lei, a lei tem que estar bem detalhada, clara. Bem clara, né? Então, quando você fala assim, materiais mais nobres do que os anteriores. É muito vago. E aí o engenheiro vai lá, ele não vai conversar, viu, Eduardo? Ele não vai conversar com você e fala, olha, eu estou assinalando esse aqui. Ele põe na prancheta dele, chega lá no departamento dele, ele passa isso daqui para frente, chega lá no departamento de finanças. Aí o engenheiro do departamento de finanças que não foi lá na obra, ele só vai aplicar a lei da planilha PIC, e vai lá e está pronto o seu IPTU. Só que aí você começa a pagar o IPTU lá e você não sabe que o seu prédio passou por essa classificação. Então, por isso que é importante essa classificação. E aqui nós vamos agora, vereador Major, vou até pedir para você, para você fazer o comparativo do quadrante 2. Pode ficar à vontade. Isso. Já bem explicado, bem gravado. Sim, aqui no item 2, é revestimento externo. No primeiro quadro nós temos inexistente, sem acabamento, bloco, tijolo, aparente. Aí no segundo, nós temos simples, que eles consideram como reboco, chapisco, tela, telhas, né? Placa cimentícia. Agora, Major, vou fazer uma pergunta aqui para você. E para você também, Marcelo. Você já construiu um pouquinho na sua vida? Já, né? Uma pessoa que vai rebocar, dá mais trabalho que chapiscar? Eu acredito também que o reboco daria mais trabalho. E o chapisco seria algo um pouco mais simples. Você entendeu? E ele se encontra na mesma categoria. Quer ver? O simples com reboco no item 2. Olha lá, simples com reboco. 40 pontos. Prossegue aí para a gente, Major, fazê-me por favor o próximo item. A gente está falando de revestimento externo, né? Isso, revestimento externo. Parte de fora, né? Do barracão, da casa. Exatamente. Aí o outro, a gente falou do simples, agora a gente vai falar do médio. O médio, cerâmica, litocerâmica, tijolo à vista, ardósia, pastilha, madeiramento de casas pré-fabricadas. E o médio alto, rochas diversas, lambriz de madeira, chapa metálica de ferro, que já entra numa polêmica, né? Na chapa metálica, o alumínio ou porcelanato. E no alto, que é alto na questão aqui do revestimento, que é o granito, mármore, tijolo de vidro, chapa inox e pele de vidro. Aqui, você vê que você já tem aqui, no item médio, vereador Marcelo, você vê, madeiramento de casas pré-fabricadas. E depois você vê aqui, lambriz de madeira, no médio alto. Qual que é a definição do madeiramento das casas pré-fabricadas e dos lambriz? Qual que é o critério que se usa? Não sei qual que eles usam. Você entende? Então, por isso que a gente está querendo a mudança dessa planilha aqui, porque ela não é clara. A gente tem vários pontos aqui que a gente não considera uma coisa assim, fácil de se entender. E até porque, eu volto a dizer, quando a pessoa vai lá fazer a vistoria, ou se a pessoa que fosse apresentar a planta, ela poderia também receber uma informação de que antes dela construir, ela sabe que certo tipo de acabamento vai interferir no IPTU dela. Eu posso estar falando besteira aqui, mas até o próprio cara que vai fazer a vistoria, ele não sabe nem o que está fazendo. Porque, olha, é complicado isso aqui. E aí, tem mais um detalhe, e isso é importante, porque assim, vamos lá, pensa comigo. Então, eles colocaram cinco itens. Aqui, ele assinalou dois. Seis com freio. Simples, reboco e médio cerâmica. Por quê? Porque todo mundo sabe que para colocar um piso na parede, a pessoa vai ter que rebocar. Sim. Ué, então você está sendo penalizado duas vezes. Porque, vai contar o ponto do reboco e depois os pontos da cerâmica. é até... Agora me explica. Tem lógica isso aí? Eu falei, fica tudo confuso. Ué, como que você vai colocar um piso sem rebocar? Vereador, até para deixar claro para as pessoas que estão em casa, né, quando a gente está fazendo essa leitura, e essa avaliação, né, de tudo que já foi estudado, né, e o vereador Magoga tem estudado bastante esse assunto, tem uma diferença muito grande. Essa pontuação vai interferir no preço do IPTU. Então, um exemplo aqui que o vereador está dando, que foi marcado simples, né, e aí vem o reboco, o chapisco, e foi marcado o médio. São duas marcações. Na primeira marcação, o valor aqui que é simples, são 40 pontos. Isso. E na outra marcação, são 100 pontos. Isso. Então, ele já tem aqui 140 pontos, né, que vão influenciar no valor do IPTU. Aí, no caso, eles fizeram uma compensação entre o menor e o maior, colocaram 70. Sim. Você entendeu? Mas, acabou ficando maior do que o simples, o reboco. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Ficou mais do que o reboco. Agora, se eu voltar no item 1 aqui, vereador Marcelo, estamos falando de estruturas de parede, alvenaria. Ele marcou o concreto. Por que ele marcou o concreto? Porque todo mundo que vai construir uma parede, sabe que em um certo determinado vai precisar de uma coluna. Você não vai também fazer uma parede de 50 metros sem uma coluna. Então, para se fazer uma coluna, que essa coluna é a garantia de que a sua construção é segura, você paga mais caro. Vai subir, né? Então, nós precisamos aqui de ter mais clareza nisso aqui. Agora, vamos falar do item 3. Eu vou até deixar para o vereador Marcelo ler aí para a gente o item 3, que esse item aqui é o item de maior polêmica e foi isso que levou a gente a discutir isso e mostrar para o prefeito. Fica à vontade, Marcelo. O item 3 é cobertura, né? Seria o telhado. Seria mais ou menos por aí. Então, onde entra a laje, está aqui o inexistente, material improvisado, laje, ainda não coberta. Simples, que é o segundo item. Você consegue entender isso? Não. Inexistente. Cobertura inexistente. Aí você abre um parênteses, está escrito assim, material improvisado, laje, ainda não coberta. É quando você faz uma estrutura... Eu não consegui entender. Quando você faz uma estrutura não coloca telhado, só laje. Isso aí que quer dizer isso, que eu estou entendendo. Mas aí tem o de baixo, simples, amianto, fibrocimento, plásticas onduladas de zinco, que seriam aquelas folhas de zinco. Certo. Aí eles vão para o de baixo, médio, telha cerâmica, concreto, policarbonato, sapé metálica, laje e impermeabilizada. Entendeu? Aí vem o médio e alto. Canaletões, que é aquelas telhas grandonas, concreto, telhas de vidro e de madeira. O alto blindex, telha de borracha, placas de vidro, placas de vidro armado, que a gente fala, telhas de rochas diversas, que é aquelas telhas de barro. E aquelas telhas fortes, que faz de cimento. Então aumenta. Ele colocou aqui como metálica, né? Metálica. Agora, e esse é o ponto que a gente começou a discordar. Por quê? Porque eu queria saber qual que é a diferença, Major, entre a telha de zinco e a telha metálica. Mas eu te pergunto uma coisa, eu falei tudo isso, a gente entendeu? Não entendeu. E a população? Aí piorou. Piorou. E que não sabe. E a maior parte dos barracões utilizam dessa telha. Agora, eu fui tentar entender o que é telha de zinco e o que é telha metálica. E aí foi onde que eu me assustei, vereador Marcelo. Ficou pior, né? Ficou pior. Até compartilhei já com o vereador Major. Eu cheguei lá numa empresa chamada Só Telhas. E falei assim, olha, eu queria um valor do metro da telha de zinco. Aí ela falou assim, mas você quer com pintura ou sem pintura? Não, me dá os dois. Aí até brinquei, você estava comigo, né, Cláudio? Dei um passo para trás, voltei, falou assim, agora é outra pessoa que está aqui. Ela deu risada. Agora eu quero uma telha metálica. Ela perguntou, você quer com pintura ou sem pintura? E passou o mesmo orçamento. Aí eu falei para ela, não, mas você não está entendendo. Eu pedi um orçamento da de zinco. Ela falou assim, mas eu te dei, é esse? Não, mas agora eu quero da metálica. Não, mas é isso aí. Zinco e metálica é a mesma coisa. Agora, por favor, Major Jaime, vai na tabela de pontos e fala para mim qual que é a diferença que está aí entre telha de zinco e telha metálica, que seria o item 3. A pontuação aqui, ela tem uma diferença, né? A telha metálica, ela está com 40 pontos, é isso? Me corrija aí, se eu... Veja aí se está com 40 pontos. Telha metálica aqui, 90 pontos. 90 pontos. E agora, vê a de zinco. 40. Aqui está 25. 25. É 25, vereador. É, o de baixo. 25. 25. 25. A de zinco, que é a mesma coisa que a telha metálica. Não, bom, eu já tenho... Eu estou tentando tentar entender a diferença entre zinco e metálica. E tem mais um detalhe. Não existe diferença, né? Não existe. Você vai lá em todas as lojas comprar, eles vão te vender a mesma telha. E aqui nós temos na planilha uma diferenciação de pontuação. Agora, você sabia que a diferença desse ponto aqui... O Cristiano prepara para mim as NRs 4, 5, 6 aqui no valor aqui para... O valor das NRs que são classificadas. Então, essa diferença de pontos, Marcelo, pode mudar a classificação do seu IPTU. Muda o valor. Vai mudar o valor. Agora, eu só queria entender. Eu queria entender. Eu queria que o engenheiro falasse assim para mim. Vereador, eu estou cortando aqui no meio uma telha de zinco e eu estou te dando uma telha metálica. Eu quero saber. E você sabe o que eu aprendi? Que a telha de zinco era para ser mais caro, porque ela vem com tratamento de zinco para que não se enferruje. E aqui, só para você ver o tanto que não bate as informações, que se a telha de zinco que ela recebe um tratamento a mais para não enferrujar, deveria ser mais caro. E aqui ela é 25 pontos e a metálica é 90. E aí, para a gente concluir esse ponto e passar para o próximo, piso interno. Lê para a gente, vereador, aqui é o item 7. Major, fazê-me por favor. Vamos lá, vamos fazer a leitura agora do piso interno, de acordo com a planilha de informação cadastral. Piso interno, primeiramente nós temos o inexistente, menor que 20% da área total do terreno. Solo. nós temos o outro aqui que é simples, cimentado, lajotão, pedrisco, tijolo, gramado, ardósia, placa cimentícia. Nós temos agora o médio, que é concreto, cerâmica, pastilha, porcelanato, granilite e marmorite. Nós temos o médio, alto, que é madeira, blocrete, é isso que é o termo? É, blocrete. Eu nunca tinha ouvido falar. Blocrete. Blocrete. Eu nunca tinha ouvido falar. Parece que a gente está falando errado, mas está escrito aqui. rochas diversas, asfalto. E nós temos o alto, o nível alto, que é granito, mármore e paralelipípedo. Nossa, até paralelipípedo. Até paralelipípedo. É estranho, né? Você vê? Agora, vamos ver na tabela de ponto qual que é a diferença. Vamos lá. Porque, quando eu entrei com o recurso, vereador Marcelo, só quero que você, eu até destaquei aqui, lê para a gente aí, o que vai no concreto. Que isso daqui, eu peguei isso daí, de uma fábrica de concreto, pedi ajuda para eles. Aqui, não precisa nem falar, né? Todo mundo praticamente sabe o que é um concreto. É um composto, quatro materiais básicos, cimento, areia, brita e água. E água. E agora, se eu quisesse fazer um cimentado, o que seria de diferente disso daí? Nada. Mesma coisa. Só não vai usar a brita, o cimentado liso e a brita que você usa para fazer o concreto. Só isso. Agora, fala para mim. Eu, no meu ponto de entendimento, eu fui até lá, a fábrica de concreto, perguntei, olha, eu quero só uma massa, só quero uma massa. Você acredita que a massa é mais cara do que o concreto? E aí, aqui, eles classificam como cimentado mais barato do que o concreto. e eu só queria entender o porquê que o C... Só por causa da pedra? É a pedra que vai fazer o valor da... A pedra que vai no meio do concreto. E isso é importante para o prefeito taxar a pedra do concreto para trabalhar com a receita do nosso município. É a pedra que vai no concreto da sua construção que vai fazer a diferença no orçamento da nossa cidade. Você vai fazer o concreto vai fazer na mão ou na bitoneira, certo, Marcelo? Aí é onde muda o preço, mas isso aqui é a mesma coisa. Vai sair lá de dentro o mesmo material. Então, eu acredito que a gente pode melhorar isso aqui. Então, você vê que essa planilha PIC que determina o valor do metro quadrado da nossa construção precisa de ter mais clareza. Precisa rever isso daí. Precisa de rever isso aí. E eu também fiquei um pouco... Fiquei um pouco... Para a gente encerrar, vai. Vamos pegar aqui, virando a folha. Instalação sanitária, vereador Marcelo. Instalação sanitária. Olha só para você ver. Aqui, nós temos assim, coletivo menor ou igual a 10 metros quadrados e coletivo maior que 10 metros quadrados. Gente, fala a verdade. Você tem uma empresa, você vai dar uma qualidade para o funcionário de ter um vestiário, um lugar para você trocar a roupa, para você, às vezes, até se banhar para ir embora para casa. Você acha que esse tipo de item era para ser levado em conta para basear o preço de IPTU? Você tem um banheiro de 12 metros quadrados? que diferença isso faz? Você está dando conforto para o funcionário da empresa. Olha, e aqui está bem claro. Até 10 metros quadrados, se vocês se apertar, o dono do barracão vai pagar um pouquinho mais barato. Mas se vocês tiver um banheiro mais do que 10 metros quadrados, Cláudio, ah não, aí vocês já têm dinheiro. Vocês já podem pagar, então vamos cobrar um pouco mais. E bem mais. Você entende? Então, eu não sei. Será que o prefeito tem essa visão de entender que estamos falando da qualidade? Esses dias eu apresentei um projeto de lei que vocês mesmos assinaram junto comigo que nem é ideia minha. Eu não acordei num dia e falei vou colocar banheiro na cidade, né Cristiano, para o motorista de ônibus. Eu ando de carro, não tenho... Mas chegou aqui o pessoal, fala só o vereador, você poderia nos representar lá. Por isso que eu... é a hombridade falar que não é um pensamento meu, eu só estou representando. Nós estamos fazendo o que fomos eleitos para representar as pessoas e essas pessoas chegaram com esse problema. Eu apresentei na casa e os senhores assinaram comigo. Se a gente está brigando por banheiro, por motorista no final do ponto de ônibus, aqui a prefeitura está taxando porque a empresa fez um banheiro um pouquinho melhor para o funcionário. Então, eu acredito que... Eu acho que esse primeiro item ficou bem claro, né vereador Marcelo? Você quer apontar alguma coisa? Não, não. Está brincando. Eu acho que ficou bem claro que a gente precisa de ter uma mudança nessa planilha. Mas não porque nós montamos essa comissão, Major. Mas é porque se eu der para qualquer um que está aqui ler isso aqui, não vai entender. Não está claro. Vereador Magoga e Marcelo, me permitam, a gente está debatendo aqui, discutindo, já vem há algum tempo. Uma pessoa que chegou hoje talvez para ver a nossa comissão, ela talvez não esteja entendendo tudo que a gente está falando aqui. Mas exatamente a base, a ideia, é que a gente possa, a partir dessa comissão, discutir, e aí eu afirmo mais uma vez, o vereador Marcelo, o vereador Eduardo Magoga já vem fazendo isso, vem estudando, vem trazendo. E eu sou sincero em dizer que eu não lembro, até pedi para fazer uma pesquisa dessa questão e a gente não está ainda falando de planta genérica de valores, a gente não está falando de outros itens que podem compor. A gente está falando de uma planilha que ela não é objetiva, ela não é clara. Ela não é clara e dá motivo, dá aso a que a gente seja subjetivo na hora de fazer essa avaliação. E aí eu coloco, olhando para a câmera aqui, falando até com os fiscais que trabalham nessa área. Nós não estamos colocando em jogo aqui se a gente concorda ou não, ou se a gente está duvidando da honestidade do fiscal. Não é isso. Aqui a gente não está falando desse ponto de vista. A gente está falando de uma planilha que ele faz o trabalho dele com base nisso aqui. No que já está pronto, no que foi votado, no que saiu no decreto, no que foi apresentado. Ele está fazendo o trabalho dele. Mas a gente está trazendo esse ponto para que a gente possa fazer essa correção e não ter essa forma subjetiva de avaliar. Pode ser que um avalie de uma forma, tenha um entendimento sobre a mesma construção e o outro tenha uma opinião diferente. Isso não pode acontecer. A gente precisa ser muito claro naquilo que está sendo avaliado, naquilo que está sendo colocado no papel, porque vai interferir exatamente no que o munícipe vai estar pagando. Então, essa discussão do que nós estamos tendo aqui é para que a gente possa, com a prefeitura, rever todos esses valores, sentar, discutir e chegar a um valor que seja realmente Agora vocês vão entender. Agora, vereador Marcelo, pega isso daqui, esses três documentos, major, agora que vocês vão entender. Então, quando o fiscal foi lá e fez essa planilha aqui, ele pontuou ali, 601,50 pontos, correto? Aqui, nessa da secretaria aqui, 601,50. Confere aí, vereador Marcelo. Sim. Porque ele fez a pontuação dele. E aí, quando eu fui pegar a planilha e fiz a visita no barracão e começamos a fazer novamente a soma dos pontos, aí, esse documento aqui, Marcelo, você está vendo aqui, usando todas as regras e a lei, nós vimos que deu uma diferença de 601 para 496. Confere aqui embaixo aqui. Sim. 496. Então, para a prefeitura, major, tinha sido 601 pontos. Agora, nessa tabela aqui, 601 pontos, qual que é a classificação? Fala para mim. Uma construção de 601 pontos, nessa tabela. NRH5? Aquela lá. Isso. Essa daí é a tabela, é a lei nossa. Acho que está até grifado de amarelo aqui embaixo. 601 pontos. Vê para mim, quem tem um imóvel que tem 601 pontos. Vê quantas UFICs são. Você está falando aqui da NRH5? NSH. Aqui, de UFICs, são 364,4779. 364 FICs por metro quadrado. Isso. Certo? Para quem tem 600, tem acima de 600 pontos. É isso que está marcado aí. De 501 a 650. A 650 pontos. Agora, perdão, gente. No cálculo novo, que nós abaixamos esses pontos para 496, vamos levar isso daí para a tabela lá. aí a tabela ele já volta, ele sobe para a tabela ou desce, melhor descer. NRH4. Antes era 5. Agora, NRH4. Que é de 401 a 500 pontos. E ele paga um valor para o metro quadrado da UFIC de 303,7482. Por favor, qual é a diferença em UFICs? Vai dar 61. Vai dar 61. 61. 61 no UFICs. Alguém pode calcular para a gente rapidinho 61 no UFICs no valor de hoje? O FIC está... Está pegando? Então está bom. Cadê as cabecinhas? Vai, Edu, de cabeça, hein? Ultimamente a memória não ajuda não, mas tem que fazer... R$ 14,48 e três décimos. R$ 4,48,03. Isso. R$ 273,20. R$ 273,00 a diferença no valor do metro quadrado da construção. Lembrando, metro quadrado. É, metro quadrado. E isso nós estamos falando aqui de metro quadrado. Olha, o valor do metro quadrado da construção. Então, você vê como que é importante essa planilha? Como que você muda o preço do IPTU somente aplicando uma lei que seja mais justa e mais transparente? Você entendeu, vereador Marcelo? Olha o valor que dá R$ 273,00 o metro quadrado da construção. Aí agora eu vou te pedir me dá aí a capa do IPTU que você trouxe, que a sua assessoria te deu. Não é do IPTU, é uma... Tem o espelho do IPTU. Parece que eu vi um espelho do IPTU. Tem aqui, ó. Agora aqui, ó. Eu vou até dar aqui para os vereadores. O primeiro item, Valor do metro quadrado da construção. Tá aqui, ó. R$ 843,00. Só que aqui, você vai pegar aqui no valor de baixo aqui, valor da construção, R$ 38.900 e pouco. Por quê? Porque ele pegou o valor do metro quadrado da construção aqui e fez vezes o valor da área que está construída. Se você abaixar o metro da construção aqui de R$ 843,00, se você tirar R$ 273,00, vai cair para R$ 600,00. Aí você vai multiplicar os R$ 600,00 pelo valor da área construída, você diminuiu o valor do IPTU dentro da lei, deixando claro a planilha PIC que o Major Jaime tanto... Então, por isso que é importante essa planilha PIC aqui, Major Jaime, o vereador Marcelo, você vê como que se as coisas fossem... Por quê? Porque eu peguei uma pessoa, uma pessoa, um contribuinte no meio de 573 mil imóveis, Cláudio, entre comercial e residencial. Peguei um que deu um problema, deu, é lógico. Qual que é o problema? O valor alto do IPTU. E aí a gente começou a ver a classificação. Por quê? Porque aqui, está escrito aqui, RH 2.0 residencial horizontal. Aqui está a classificação do imóvel. Que aí, no caso desse que eu estou avaliando, ele é aqui, NRH 5. Está vendo que está marcado aqui? Está aqui. Esse NRH 5 está lá no IPTU dele, no lugar desse RH 2.0 residencial horizontal. Entendeu? Então, na hora que você pegar o IPTU, que você já vai ler aqui, você já vai saber que tem essa tabela aqui, NRH, RV e RH. O seu está aqui, RH 2. Está vendo o que você está mostrando aqui? RH 2.0 de 371 a 450. 200 é o fixo, que está marcado aqui. 200 é o fixo. Entendeu? Então, nós não estamos falando de vai lá e abaixa o preço do IPTU. Ninguém está falando, prefeito, abaixa o preço do IPTU. A gente está falando aqui, é a classificação que foi usada para poder se basear no preço do IPTU. Simples. E dá para ajustar. E dá para ajustar. Entendeu? Compreendeu? Então, eu acho que esse primeiro ponto já ficou registrado aqui, vereador Marjorie. Você quer fazer algum apontamento, vereador Marjorie? Fica à vontade. O apontamento era isso aí mesmo, lá do pessoal do Firenze, lá na região nosso, Toro Verde. É um valor do IPTU de um, do outro bairro do outro, não sei porquê. Então, são todos os bairros iguais. Isso. É o apontamento que a gente está falando agora aí também. Tem esse apontamento aqui, agora também tem a planta genérica genérica. Ficou claro? Sim, acho que as pessoas que estão fora, que não estão vendo a tabela aqui, acho que elas conseguem entender um pouco mais. Eu não sei se ficou claro exatamente o porquê que tem essas diferenças aqui. Posso só falar disso? Pode, pode falar. Para ficar mais claro. Quando a gente está falando, eu estava falando aqui de uma tabela que é NRH, a gente está falando de uma construção não residencial, horizontal e não residencial. Aí a gente tem a outra e cada um depois olha na sua planilha de PTU, na sua espelha de PTU, você vai ver que se for uma residência vertical, vai chamar RV. RV, então residência vertical vai ter um valor lá que vai ser também uma tabela que vai de zero a 1.300 e com valores aí ligados ao... Agora só dentro, essa residência vertical, você vê que tem uma mudança também de valores aí, acho que deve ter cinco ou seis quadrantes. Sim, são cinco quadrantes. Porque o acabamento do prédio, se um prédio colocar pastilha, se um prédio colocar vidro, vai mudar o valor. Também influencia, exatamente. Então, quer dizer, se você quer pagar menos de PTU, a ideia é você fazer uma construção pobre, feia. Basicamente, em resumo, é isso, é fazer uma construção mal feita e feia. E o outro item, que é o de cima, que é a residência horizontal, RH. Ele coloca como RH. E aí você tem uma variação também de zero a mil, não a 1.600 e também com as variações aqui da UFIC, que tudo isso influencia. O que a gente está querendo mostrar para você que está em casa é que a influência do IPTU é exatamente nesses valores que, de acordo com a avaliação, se você tiver 10 pontos a mais ou a menos, você muda a tabela e paga muito mais. Você vê que deu 496. Se passasse de 500, está perdido. Olha para você ver o que é importante, Marcelo. 496, 4 pontos está separando um valor de 273 reais no metro quadrado. Então é importante. Cada ponto, cada coisa que você se discute aqui. E aí, vereador Marcelo e Magoga, a gente não tem clareza nisso, a gente não tem esse aplicativo que é a sugestão. Aí a pessoa, quando vai fazer a casa dele, ele pensa na casa dos sonhos e fala, não, eu vou fazer uma casa que vai ter piscina, vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o quê. E ele faz uma areazinha, uma areazinha pequena, às vezes de 10 metros quadrados. A diferença daquela areazinha pequena, ele falou, vai ser o cantinho do dog, do cachorro. O meu cantinho. É, vai ser um cantinho ali, 10 metros quadrados. É aquele 10 metros quadrados que deu a diferença de um IPTU que ele vai pagar de um valor aí, que eu não vou chutar, mas um valor que vai variar ali e que ele poderia, no momento da construção, de acordo com o engenheiro e o arquiteto, olhar ali e o engenheiro vai falar, não, vamos reduzir 10 aqui que você vai pagar menos do IPTU. Ele fala, vou fazer isso. É isso aí. Eu não tenho dúvida, eu vou fazer isso, porque, se chegou nesse limite, eu vou reduzir em algum pedaço ali para me adequar ao IPTU. E é isso que não está claro. Vereador Marcelo, eu só vou pedir para o Major Jaime ler esse ofício que chegou da Comac, porque ele foi junto comigo. Foi uma reunião que o vereador não pôde ir. era uma reunião de manhã e de manhã. Eu sei que as coisas ficam feias lá para você. Feia no bom sentido, né? População depende muito do seu trabalho lá. Parabéns pelo seu trabalho. Só vou passar aqui para o Major. Isso daqui é o relatório da Comac que nós tivemos lá com o Cássio. Gostaria que o senhor lesse para a gente e ficasse registrado qual que é o ponto de vista e o que é a Comac, que é a associação, né? É. Essa visita foi até muito boa, né? A gente teve algumas informações interessantes. Mas vamos lá. A Comac. O que é a Comac? É a Associação dos Comerciantes de Material de Construção de Campinas e região. Então, em 24 de março, eles mandaram um documento para o vereador Magó, que é o presidente da comissão, assunto, análise sobre a atual forma de cobrança do IPTU em Campinas. Caro vereador Eduardo Magó, nós da Comac Campinas vimos até o senhor respeitosamente para discorrer a respeito de alguns pontos sobre a maneira que efetua-se o cálculo de IPTU na cidade de Campinas. Para essa análise, nós aprofundamos no decreto 19.723, de 20 de dezembro de 2017, no qual encontram-se as tabelas de pontuação mínima e máxima com o modo utilizado para calcular esse imposto de nosso município. No atual método de cobrança, constatamos discrepância em alguns pontos. Segue alguns exemplos. no item 3 da tabela de cobertura, é utilizado na sistemática que a telha de zinco, e aí aquela questão que a gente estava debatendo, que a telha de zinco tratada entra na pontuação simples, enquanto a chapa de ferro metálica entra como média. O tratamento de zinco é superior ao ferro. No item 5 da tabela piso externo, que aí é a questão do cimento, simples cimento e mede o concreto. Como diferenciam? Ele coloca uma pergunta aqui. Como diferenciam o cimento e o concreto? Caro vereador, solicitamos uma revisão nessa forma de cálculo para a cobrança. Afinal, seria melhor, mais rentável, mais harmonioso para o mobiliário urbano da cidade, no geral, se o IPTU nos bairros de mais baixa renda fosse menor que o de outros bairros. O conceito é incentivar bairros mais simples com uma taxa menor, com os melhores acabamentos e construção no geral. Com esse incentivo, podemos ter construções de mais qualidade, com melhores materiais. Um incentivo fiscal para imóveis melhores acabados, afinal, construções bem acabadas. Valorizam o micro e o macro. Hoje, como é feito o cálculo, o proprietário procura fazer uma construção decente e segura, que ficará visível melhor e pagará mais por isso. Sugerimos e nos colocamos à disposição para o desenvolvimento de uma tabela de IPTU reversa, onde haverá descontos por localidade, por melhores acabamentos, por construção sustentável. Nós, da Comac Campinas, nos colocamos à disposição para discorrer o quanto for necessário sobre esse tema tão importante para o nosso meio e o nosso município. Você viu que legal, vereador Marcelo, ele sugere aqui que quem caprichasse mais nas construções teria um desconto. E quem ganha com isso? A cidade. O bairro lá, que é mais simples, ia passar a construir uma casa mais bonita porque ele vai ter mais desconto de IPTU. Olha que legal. Então, esse daqui é só uma das pessoas que fez um apontamento, uma associação muito importante, quero deixar registrado aqui um abraço. Obrigado, Cássio, e toda a sua equipe por esse apontamento. Então, acho que o primeiro item que se fala da planilha EPIC, nós já chegamos a uma conclusão que tem que se mexer. agora, eu queria que vocês acompanhassem aqui, que também é muito importante, no item 2 da nossa pauta de hoje, criar novas manchas na planta genérica de valores de imóveis. E se localizam nos quarteirões, fazem fundo com as rodovias, que fazem fundo com as rodovias. Então, aqui agora, nós vamos deixar aqui um pouquinho e vamos pegar esse material aqui. quero que você pegue ali o que eu deixei separado para você. Aqui, Major, você pode escolher um aqui e eu vou pegar aqui um aqui também. Aqui eu vou começar dizendo da rua Batista Raff. Qual que é o que você pegou aí, vereador Major? Avenida Antônio Von Zubem. E o seu? Avenida Rui Rodrigues. Rui Rodrigues. Minha região. Sua região. Então, só para vocês entenderem o que é essa planta genérica. Aqui, só mostrar aqui para a TV, o que está de azul é classificado um preço e o que está aqui de um rosa meio avermelhado ele é calculado um outro preço. Mostra o seu, Major. O seu está aí três cores, né? Isso, aqui tem um que é um pouco mais azulado, digamos assim, mais roxo e um verde. Isso. Então, cada um desse daí tem um verde aqui embaixo. Isso. É calculado um preço do metro quadrado. E mostra o seu, vereador Marcelo. Tem um vermelho, meio vermelho, meio rosa, um roxo e um verde. Então, cada um também é calculado um preço do metro quadrado. agora. Vamos lá. Vamos para as divisas. Vamos para as divisas. Me mostra aí por que que essa pessoa aqui tem o direito de pagar um pouquinho mais barato do que o da frente. vereador? Me mostra, me explica, explica lá para a população. Travessei a calçada aqui, desse quarteirão para cá, Major. Estou bem, hein? Você se lascou, hein? Perdão da palavra. Aqui, olha onde está a divisa. aqui. Como é que você fala para a pessoa desse lado aqui que o IPTU dela é mais caro porque o quarteirão dela vale mais? É a divisa para quem não está vendo o mapa é na rua, né? É a rua. A rua aqui é a divisa. É a rua. Se eu olho para o seu vizinho de frente e vai falar assim, ó, valeu, hein? Paga aí para mim. Isso daqui é a planta genérica da nossa cidade. Cristiano, acho que está aqui, ó. Aqui eu mandei imprimir a planta genérica. Mas quando eu comecei essa discussão, eu só queria que aqui no caso aqui da Rui Rodrigues, se você pegar aqui, vereador, você pega aqui, está vendo aqui a Avenida Rui Rodrigues? Sim. Então, esses comércios que estão de frente com a Avenida, eles estão pagando um pouquinho a mais. Acho que é justo, está ali, está na Avenida, é uma Avenida comercial, você entendeu? Só que, por exemplo, nesse caso aqui, o que que diferencia essa parte com essa? Nada. E esse quarteirão de trás aqui, aqueles que tem aqui, no quarteirão de trás aqui. Então, foi pensado exatamente nisso. Aqui, vamos pegar aqui na Avenida Antônio Von Zubin. Onde que está aqui, vereador major? Antônio Von Zubin está aqui, né? Aqui, ó. Agora, vamos lá. Um comércio que está virado aqui para Antônio Von Zubin, de frente com a Rodovia Santos Dumont. Se você montar uma loja ali, se você tiver um comércio ali, na rodovia, você está fazendo uma propaganda grande, né? Porque se você está na rodovia, passa quantos carros ali todos os dias? Muito. Então, eu também concordo que aqui de frente da rodovia, que é o valor que eles se basearam. Tá? Que é o valor que eles se basearam. Então, aqui tem um valor do metro quadrado do terreno, não é da construção. Estamos falando só do valor do terreno, viu, vereador Marcelo? Então, o valor que está aqui virado para Santos Dumont tem um valor. Agora, me explica para mim. Essa casa que está aqui, há três quarteirões para trás da Avenida Santos Dumont, tem o mesmo valor de quem está lá na frente da Santos Dumont, vereador major Jaime? Nessa planilha aqui, eles estão colocados no mesmo valor. No mesmo valor. Você acha que essa casinha que está aqui, vale o valor do metro quadrado do terreno dessa casinha? É o mesmo valor do metro quadrado do terreno na frente da Santos Dumont? Em frente da Santos Dumont é mais valorizado, pelo comércio. Mais na planta aqui. Mais na planta. Agora, fala para mim. Você vai vender isso? Você fica 10, 20 anos pagando o valor do IPTU como se tivesse a mesma valorização de quem está lá na frente da Avenida Antônio Vão Zubem. Na hora de vender, você não vai pegar com o mesmo valor de venda que está lá na avenida. Então, por que se você não vai pegar o mesmo valor de venda do que está lá, por que você tem que pagar o mesmo valor de IPTU do que está lá? Me explica. Porque eu tenho esse problema em tudo. Eu vou dar só aqui. Eu tenho aqui no Padre Anchieta. E eu quero até pegar aqui. Olha o que está na lei. Eu grifei aqui. O que está na lei. Deixa eu ver se eu acho aqui. vou pegar aqui o da... Aqui, vou pegar aqui o da minha região, mas isso eu já fiz um comparativo de todos. Impressa para mim o marcatesto, Major? Está aqui. Aqui, eu vou pegar aqui só para vocês entenderem um pouquinho. Aparecidinha Z14 de frente à Anguera. Está aqui na lei. 250 o fixo o metro quadrado. 250 o fixo o metro quadrado. E lá no Padre Anchieta vou até pedir para o Cristiano achar ali no Padre Anchieta. Eu sei de cabeça, mas eu quero mostrar na lei. Pega no outro aí e acha o Padre Anchieta. Vou deixar bem explicado. Aqui, vereador Marcelo, Aparecidinha de frente à Anguera. A Anguera está aqui e aqui Padre Anchieta. Major, a Anguera, o trevo lá. Aqui, Aparecidinha e aqui Padre Anchieta. Deixar aqui para ficar registrado. Então, vamos lá. No quadrante aqui, 114, está escrito assim, Aparecidinha Z14 frente à Anguera. Aí nós vamos pegar aqui, na planta genérica, está vendo esses desenhos aqui? isso daqui é a planta genérica que foi aprovado no nosso município. Então, nós vamos aqui, nós estamos buscando aqui na planta 5, 6, 8, está vendo aqui? 58, 58, 81, e estamos buscando aqui. Já está no 101, vamos localizar o 114. 111, 112, 110, 113, 114. Só aqui para ficar registrado. Isso aqui está na nossa planta genérica, está vendo? Tem várias cores, são vários quadrantes. Aqui, Major Jaime, 114. Ele fala dos imóveis aqui, de frente à Anguera. Se você reparar, dá parecidinha, para o Padre Ancheto, que divide, são ruas. Sim. Só que aí você tem um imóvel aqui, de frente à Anguera, na rua Batista Raff, que passa, não dá nem para ter noção, de quantos carros passam por dia. Aí você tem, nesse quadrante aqui, no quarteirão de trás, depois de dois ou três quarteirões atrás, fazendo divisa aqui com o Padre Anchieta, o seu imóvel no quadrante 114. Só que você não vai vender, o seu imóvel, com o mesmo valor de quem está lá na Anguera. Então tem que ter uma readequação, de quem está na frente, e continua pagando os 250. E quem está nos quarteirões de trás, você faz uma readequação, entre o valor de 149 o FIC, que é Padre Anchieta, conjunto habitacional, e quem está na frente à Anguera. São uma diferença de 100 o FIC. Então, você pode fazer uma nova mancha aqui. Você deixa os 250 para quem está na frente à Anguera, como diz na lei, não estava lá, parecidinhas e 14 frente à Anguera? Por que que três quarteirão para trás, dois quarteirão para trás, está pagando o mesmo valor de o FIC? Então, nós podemos apresentar isso aqui para o prefeito. Por quê? Porque aí, pegando aqui, nesse mapa, já ficou diferente, porque você tem um imóvel de frente que a Santos Dumont, e você tem um imóvel aqui no fundo, onde não tem a mesma valorização de quem está lá na frente. Então, nós queremos, se vocês dois vereadores aprovarem, é criar novas manchas para determinar um preço adequado. Se eles consideram que aqui, teria que pagar... Eu vou procurar aqui, o Cristiano separou para mim dessa... O que está de rosa, está 206. Aliás, todos aqui está... E o que está de azul está 161. Então, quem está aqui no rosa, é 206. Quem está aqui está 161. Então, esse 206, pega até a Santos Dumont aqui, Marcelo. Então, você está com essa casinha aqui, você paga 206. Você atravessa a rua, você paga 161. Só que quem está aqui na frente da rodovia Santos Dumont, paga 206. Então, o que eu sugiro? Que do quarteirão até aqui, olha, 206 fica aqui na frente. Está vendo, Major? Sim. E aqui está 161. E esse quarteirão vem com uma média de 180, por exemplo. Fez justiça. Não está na frente da... Não está na frente, está um pouco mais barato e também não está... Entendeu qual que é a lógica? Se você pegar aqui, quem está na frente da Ianguera, 250. Mas quem está na frente do conjunto habitacional, paga 200. Diminui o preço. Diminui o IPTU e aí... E é mais justo. Por quê? Porque aí, você vai alugar a casa aqui, você tem mais facilidade. Por quê? O IPTU dessa casa está igual o da Santos Dumont. para que o cara vai alugar aquela ali, atrás? Não tem. Para que ele... Aí é onde que você vê que o barracão não aluga. Porque ele está sendo calculado o imposto do mesmo valor que está das pessoas em lugares que tem mais movimento e é onde você tem um barracão onde que não tem muito movimento. Está com o IPTU alto, você não consegue alugar. Aí, às vezes... Vereador Magoga e Marcelo, na verdade, as pessoas que estão lá, eles não sabem disso. Não sabem. Nós aqui estamos estudando então talvez saibam agora, a partir desse momento. Mas quem está lá no dia a dia, no seu comércio, trabalhando, pagando os impostos, ele não tem consciência disso porque ele não conversou com o vizinho do lado ou de trás, para poder saber qual é o valor ou qual é o valor da OFIC que está sendo utilizado. Aqui, só para a gente... Agora vocês entenderam o que é a planta genérica. Ficou bem claro. Então, não sei se vocês concordam também com essa metodologia que eu quero apresentar para se criar novas manchas e readequar alguns preços. Porque barracões que estão mais para cá, fazendo divisa ou mais para o fundo dos bairros, teriam desconto maior do que os que estão na frente das rodovias, que estão na frente das grandes avenidas. Concorda, vereador Marcelo? Sim. Então, isso daí, acho que é um ponto que a gente pode continuar então e apresentar. E aqui, só para a gente encerrar, para você ver como que o negócio é complicado. Aqui, você está vendo três cores. Vermelho, roxo e azul. E aqui nós temos a rodovia Anhanguera. Do lado de lá da Anhanguera é um preço. Do lado de cá da Anhanguera é outro preço. Como que pode? A rodovia Anhanguera corta os dois terrenos na cidade de Campinas. Como que pode ter dois preços diferentes? De frente, um com o outro. Como que você explica isso daí para a pessoa? Então, esse é o segundo ponto, vereador Marcelo, que eu gostaria de estar apresentando para o prefeito, para que a gente possa fazer uma redação uma readequação e sugerir para ele a criação de novas manchas para poder compensar esses barracões e essas casas que estão mais para o fundo dessas avenidas principais e elas possam ter o IPT um pouco reduzido para poder alugar, para poder comercializar os seus imóveis. Correto. Quer fazer algum apontamento, Major? Pode ficar à vontade. Não, acho que já está sendo bem esclarecedor. Muita gente talvez vá compartilhar. A gente não tem muitos acessos aqui no YouTube, mas esse em particular eu acho que muita gente podia compartilhar para tentar entender um pouquinho esses mistérios que a gente não conhece do nosso IPTU. Deixei aqui também para o senhor, vou até acumulando aqui. Essa daqui é lá na Avenida Lix da Cunha. Olha para... Isso aqui eu já vou deixar aqui, que depois a gente vai passar para o do Marcelo ali, que ali tem um ponto muito interessante aqui do Marcelo. Isso aqui é a Avenida Lix da Cunha. Olha aqui, Marcelo, a Lix está aqui, o Balão da Bocha está aqui. Quem está aqui na Lix da Cunha, aqui você tem ali o Dois Pinheiros, você tem uma loja de imóveis, de colchão que vende ali, que a gente está sempre vendo. Só quem está aqui embaixo, atrás da Ponte Preta, onde não passa ninguém, onde que... para você pegar um entulho na rua, já é um sacrifício, vamos dizer assim. O preço do IPTU dele lá embaixo, e de quem está aqui em cima na Lix da Cunha, é o mesmo. Então, fica difícil. É por isso que você passa lá, você vê muitas coisas para alugar. Por quê? Porque você está cobrando IPTU alto em um lugar onde é difícil o acesso, onde não tem uma iluminação, onde a segurança é difícil. então você não vai alugar. Por quê? Porque o inquilino que paga o IPTU, aí você tem uma parcela de IPTU lá de R$ 1.500 por mês, porque esse caso que eu estou vendo aqui, olha aqui o IPTU, eu vou falar aqui para você, é R$ 20.800 o IPTU do barracão de R$ 700 metros quadrados. R$ 20.800. Você divide isso daqui em R$ 12, vai dar R$ 1.000 e pouco por mês. Quanto você vai pedir de aluguel no barracão? Sabe na onde? Vocês lembram da Adere que fazia fita? Sim. Três Maria. Três Maria, um barracão de R$ 700 metros quadrados está pagando R$ 20.800. Aumentou esse ano. Esse espelho aqui é do passado. Então, o que eu quero sugerir? Bom, esses quarteirões daqui para trás, eles deveriam de ter uma mancha nova e ter um preço equilibrado. Não cobrar como que se cobra os da frente da Avenida Alíquia da Cunha. É simples. É ser justo. Olha, tem uma casa aqui no fundo da Ponte Preta, por que eu vou pagar o mesmo preço de IPTU de quem está vendendo e está lucrando lá na Avenida? Quem está na Avenida, mais próximo. Agora, passando aqui para o seu, Marcelo, aí você pega aqui para você entender o porquê que os do bairro estão tão caros. Quem está aqui na Avenida está pagando o mesmo preço de quem está morando na casa aqui. Então deveria de quem está atrás da Avenida aqui, esse polo aqui, lá na região da Rui Rodrigues, pagar menos. Mantém-se esse preço que eles já classificaram, porque eles não fizeram esse preço baseado nas casas não, viu? Eles fizeram esse preço baseado nos comércios na frente da Avenida Rui Rodrigues. Então aqui pode-se criar uma mancha. atrás da Avenida. Porque o valor das casas e dos imóveis atrás da Avenida é menor, não é? Você está lá. É bem menor, tem que ser menor. Ou então se você achar o preço de um barracão aqui na Avenida Rui Rodrigues com o preço daqui, você me fala, até aí eu vou comprar. Então é isso que essa comissão quer sugerir. Tem que ser criadas essas manchas. Quem está nas avenidas principais continua pagando o que você está hoje. Mas quem não está com os imóveis na Avenida principais tem que ter um desconto. É onde a gente vai chegar num preço mais justo para quem está morando nos bairros. Para quem tem um comércio no bairro. Então esse é o segundo ponto que a gente quer apresentar na nossa comissão. Para não ficar assim tão bagunçado, só vou ajuntar aqui. E aí eu falo para você, essa planta genérica é o que leva a fazer a diferenciação entre os bairros que você está com problema. Porque se você for pegar aqui, vamos pegar aqui, qual a diferença desse bairro roxo para esse bairro aqui? O que divide isso aqui? Uma rua? Uma rua. Então é isso que está acontecendo lá. É exatamente isso que está acontecendo lá. que divide aqui, divide ali. Então é isso que a gente tem que pegar esses apontamentos e levar para o prefeito. Porque eu também tenho certeza que o prefeito não deve ter tudo isso. Você entendeu? Então esse daqui é o segundo ponto que eu acho que... Até porque, vereador, essa planta é de 2017. Então realmente a gente sabe que tem revisão de ano a ano, de ano a ano, de 10 anos, mas é possível que a gente possa trabalhar para uma revisão anterior. Cristiano, pega ali para mim na lei, lá onde que tem os valores aqui da última proposta que nós vamos fazer, que é das alíquotas. Procura aí para mim. Esse das alíquotas. Terceiro item aqui é discutir o valor do metro quadrado construído. Itens de acabamento devem ou não devem impactar no final do imposto. Uma vez que para vender ou alugar o imóvel, as primeiras avaliações levam em conta o quê? o acesso ao lugar, a segurança e a localização. Não é isso daí? Sim. Então acho que a segurança, a localização é mais importante do que acabamento do seu prédio. Mas enfim, o que a prefeitura quer utilizar? Ela quer continuar cobrando pelo acabamento que você faz sua construção ou a gente se simplificaria isso tudo e fala assim, olha, você chega lá para o pedreiro e fala assim, quanto que é o metro quadrado para você construir minha casa? Ele não vai te dar um preço sobre o metro quadrado? Sim. Não é isso daí geralmente que acontece? Se você vai colocar piso porcelanato, ele vai mudar o preço deles? O valor dele é o mesmo. Acho que é o mesmo. O mão de obra é o mesmo. Então, essa é a sugestão que até a Comarque fez. A gente deveria ter o preço do valor do metro quadrado da construção. Quanto que é para se construir na cidade de Campinas hoje é isso? Então, cobra sobre isso. Minha casa tem 200 metros quadrados hoje. Então, essa é uma proposta bem arrojada que simplifica tudo isso daí. Que simplifica tudo isso daí. E pode gerar emprego na cidade e desenvolver o nosso comércio na cidade. Por quê? Porque você vai ter um IPT justo para você pagar do imóvel e você vai procurar fazer um imóvel bom. Não vai se preocupar com questão de acabamento. Então, essa daqui também é uma das propostas que a comissão quer levar. Se alguém quiser fazer alguma referência sobre essa proposta, fique à vontade. Aqui no item 4 é propor o simulador com os materiais indicados. Que a gente invertiu a pauta e conversamos isso. Que é aquele simulador que o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, quando os representantes estiveram conosco em uma das primeiras reuniões que você também estava, sugeriram ter esse aplicativo na cidade. Olha, estou comprando o terreno lá no Campo Grande, lá na região do vereador Igor Diego, uma região que cresce bastante. Quero saber quanto que eu vou pagar de IPTU lá. Ele vai lá no aplicativo, fala assim, dá o nome do bairro, a rua, quantos metros quadrados de construção, quantos banheiros, quantos quartos, cozinha, quero fazer um telhado com isso, quero fazer uma frente com isso. Apertou o botãozinho verde e gerou o valor de IPTU. Eu acho que isso aí é revolucionário na cidade. Isso aí já fica claro e aí o legal que eu acho que é o seguinte, a pessoa construiu, pegou a planta, ela não tem que reclamar porque o aplicativo fala, mas você sabia que você construiu uma casa dessa e que o valor de IPTU é essa. Agora o duro é quando você constrói achando que está fazendo um baita do negócio bom. Melhora o local que você está, coloca um monte de acabamento bom e depois descobre que vai pagar mais caro. E eu vou levantar aqui uma coisa que eu sei que a reunião está ficando um pouco longa, mas é importante que essa é a última reunião antes da gente falar com o prefeito. E aí quando você sai o habits, a prefeitura ela calcula, às vezes o habits demora para sair depois de três anos, mas ela calcula retroativo o valor atualizado do IPTU daquele momento. Aí você recebe um carnê com valor alto e um carnê para você pagar o retroativo. Acontecendo bastante isso aí. Muita reclamação disso. Muita dessa reclamação lá, Marcelo? Eu tive reclamação de uma senhora que ela estava pagando, ela tinha um terreno, ela foi lá falar comigo, ela tem um terreno e no terreno ela construiu uma casinha para colocar, plantou uns negócios lá para guardar as coisas e foram lá e me direpetou pelaquela coberturinha dela e ela vê um carnê retroativo, ela está perdida, ela está com três carnês pagando. Ela não sabe que ela está pagando. O pessoal está pagando no IPTU e o pessoal fica perdido que não sabe, sabe que tem que pagar. Ainda mais a pessoa que é correta, tudo, ela sabe que tem que pagar, mas ela não tem uma noção de onde vai, do que tem que fazer. E o interessante, Marcelo e Magoga, que esse aplicativo, você já tinha comentado dessa questão, ele é super importante, eu não sei exatamente se já existe algo similar em alguma cidade do Brasil, nós temos mais de 5 mil cidades, mais de 5 mil municípios, mas eu dou um exemplo muito claro aqui, que vocês sabem disso, o IMA é um pessoal muito técnico, se a gente levar uma demanda dessa, eu falei numa outra oportunidade, eles vão ter prazer de poder estudar, de entrar aqui nesses cálculos que são feitos, é desenvolver esse aplicativo, eu tenho certeza que, não vou colocar prazo aqui, mas no final do ano, se o prefeito quiser, esse aplicativo já está funcionando em 2024. E é uma coisa pra população ver. Não, é dando transparência, né? A gente está aqui estudando, olhando, mas a população precisa saber melhor, que nem você falou, eles não estão sabendo o que a gente está, tem coisa que não dá nem pra saber o que está falando, porque eles não vão entender, as plantas, tudo, mas... É difícil, é um tema difícil, mas é por isso. você tem tudo na mão. Exatamente, hoje, até interrompendo, mas hoje é tanto código, é tanta coisa que interfere nos valores aqui, que a pessoa realmente, ninguém, eu não conheço ninguém, realmente eu não conheço, uma pessoa que pega no começo do ano lá, o talão do IPTU dele, ele dá uma olhada, ele fala, foi esse cálculo, a pessoa talvez entenda, mal e mal, o valor venal, ela fala, valor venal, não é isso que o valor que está hoje, mas tudo bem, vamos, vai falar que está caro, o que o município faz, ele é olhar o valor, exatamente, subiu de 2 mil, cadê o espelho do IPTU do senhor? Ele faz comparativo de um ano para o outro. Não, agora que vai complicar, vocês acham que está complicado, agora eu vou embananar a cabeça de todo mundo, está vendo aqui, nesse IPTU aqui, Marcelo, aqui tem o valor da alíquota, aqui nesse caso, como é uma residência, está 0,40, e aqui no barracão está 1,50, então vocês acham que, aqui ó, primeiro, se chegou no valor do metro quadrado da construção, certo? Através da planilha PIC, aí você vai pegar o tamanho da sua construção, aí aqui nesse caso, deu aqui, eu estou falando pelo seu, 38 mil, aí depois você vai pegar o valor do metro quadrado do terreno, aonde que está o valor do metro quadrado do terreno? Está na planta genérica, que a prefeitura foi lá e viu que da sua rua para o lado de lá vai valer mais e da sua rua para o lado de cá vai valer menos, aí chega no valor, aí chegou no valor aqui, de que o valor do metro quadrado do terreno é 146 o FIC, então o metro quadrado do terreno aqui, nesse caso, senhor Marcelo, é 616 reais, aí vai calcular 616 pelo valor do tamanho do terreno, deu 73 mil, aí chegou aqui, no valor venal do imóvel, 112 mil 612, aí tem um desconto pela lei, através do artigo 19, que nós vamos ler aqui da lei complementar, que acabou considerando 105 mil, aí esse 105 mil é transformado em UFIX, então deu 25 mil UFIX e mais um pouquinho, só que agora que tal detalhe, aí você vai pegar esse número aqui de UFIX, e você vai vir na tabela aqui do artigo 19, que é aí que vai determinar a alíquota que vai cobrar o seu IPTU, então você vai pegar esse valor aqui, vai fazer vezes a alíquota de 0,40, vai gerar o valor do seu IPTU, ainda tem isso, tem a alíquota ainda, que é onde vimos mais um problema, porque eu vou explicar para vocês aqui na alíquota, só que eu vou explicar em relação ao barracão, que eu já deixei mais separado, então está aqui, no barracão, aqui na lei, no artigo 19 da lei, eu não sei se o Cristiano separou mais desse aqui para os vereadores, tem? Está aqui, é 1111, é 1111, artigo 19, é importante, separa aqui para eles aqui, que aí a gente acompanha, isso aqui é muito importante, porque nós vamos fazer esse apontamento, aqui, pega bem embaixo aqui, vereador Marcelo, aqui, está vendo? Todos esses aqui embaixo, está chegando aqui, major, sim, nada desse aqui, está, aqui, que é o que a gente vai falar, então nós vamos lá aqui, para os imóveis prediais de uso predominante, não residenciais, não previsto nos incisos 8 deste artigo, e no artigo 18F desta lei, e enquadrado nas faixas de valores venais, abaixos relacionados, serão aplicadas as seguintes alíquotas, e aqui, vereador Marcelo, quando eu falo para você alíquota, é essa aqui, 0.40, só que essas alíquotas, ela é baseada aqui, valor venal, de 0 a 100 mil FIC, alíquota de 110, então aí, a gente vem aqui, só que aqui a gente não tem 100 mil FIC no barracão, tem 1.395.660 o FIC, então aqui começa, mas só para você entender, 100 mil FIC, alíquota de 110, o de baixo, de 100 mil a 200 mil, alíquota de 1.30, de 200 a 400, alíquota de 1.50, de 400 a 800, alíquota de 1.8, e acima de 800, 2.9, aí, aí é um problema, porque, aí você pega esse barracão aqui, que a gente está discutindo aqui, ele ficou em 323 mil UFIC, então está aqui, está até 400 aqui, e está cobrando uma alíquota de 1.50, se você pegar um barracão, que o valor da UFIC, ficar, em 1 milhão de UFIC, ele vai pagar uma alíquota de 2.9, 2.9, é alto, é muito alto, com certeza, então a gente quer fracionar isso daí também, porque isso aí vai ajudar a pessoa, que tem um barracão maior, então, qual que é a sugestão, aí está naquela apresentação, que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente continue o mesmo sistema, então vamos lá, de 800 a 1.200, a alíquota de 2.0, não precisa de passar para 2.9, de 1.200 a 1.600, a alíquota de 2.20, de 1.600 a 1.800, a alíquota de 2.40, de 1.800 a 2.200, a alíquota de 2.60, e acima de 2.200 a alíquota de 2.90, não seria mais justo? Sim. Já não veio fracionado aqui, de 1.30 para 1.50, 1.80, aí de 1.80 passa para 2.90, o que nós aprendemos naquela apresentação? Que você pega o valor venal do imóvel, e faz vezes o valor da alíquota, então aí você pega um imóvel, igual esse amigo meu aqui, que o imóvel dele vale 1.400.000, você vai fazer vezes 1.5, só que se você pegar alguém, que passou por um pouquinho a alíquota, que deu 850, ele não se enquadra no 1.8, mas ele vai para 2.90, é muita diferença no preço, por isso que tem gente sofrendo, por isso que tem barracão que está sofrendo. Por isso que tem gente saindo de Campinas, indo para Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Tuba. Você entendeu? Então é muita diferença na UFIC, então gostaria também de compartilhar isso com os colegas, da gente fazer esse apontamento aqui também, de fracionar um pouco melhor essa questão do valor venal do imóvel. Entendeu, vereador Marcelo? Então esse daqui seria o quinto apontamento que eu separei para a gente poder apresentar na nossa comissão. Então essas são as discussões mais relevantes, que nesse tempo nós conseguimos detectar e pontuar. Eu queria passar para os vereadores, mais uma vez voltar a dizer que o Rocine não pôde estar, nem o Rodrigo, porque eles estão em compromisso, mas a próxima reunião agora, a gente vai passar isso daqui para o nosso relatório, se os dois vereadores concordarem, e vamos levar esse apontamento aqui junto com o prefeito. E depois da discussão com o prefeito, para que também não seja simplesmente só uma apresentação, que a gente ganhe corpo na discussão, antes de apresentar o relatório aqui na Câmara, estava conversando com o meu assessor Cristiano, a gente conversando com o prefeito, o prefeito já consegue ter uma noção do que nós vamos apresentar, e que a gente já saia de lá, pelo menos um acordo, para que o dia que nós apresentarmos nosso relatório, nós já temos até um posicionamento do executivo referente a esses apontamentos que nós fizemos. Então, gostaria de ter passado isso para os vereadores de uma forma mais detalhada, para ver se vocês concordam, ou se também querem acrescentar alguma coisa a mais aqui, para a gente levar para o prefeito. E agora, vereador Marcela, você fica à vontade para você poder usar aqui o microfone da tribuna, da mesa, e explicar um pouquinho mais sobre esses dois casos que você trouxe aqui. Por favor. A gente já praticamente falou, mas é a divisão da planta genérica, da cobrança, então mais ou menos isso aí que o pessoal pede, é que um bairro seja visto pelo outro, mas tem que ser, não dividido por rua, tem que saber, que nem você falou, fazer uma mancha, para poder ajudar. Porque o pessoal da região mais carente, região mais pobre, que a gente fala, mas também tem casas boas, o pessoal mora lá, são dignos de morar. Então, tem que ter um IPTU digno de pagamento. Eu acho que é isso aí, não tem muito o que falar, que nós discutimos muito bem, e o que eu ia falar já está bem na planta genérica. Então, a gente tem que trazer para a população, mostrar o que a gente está fazendo. A comissão está aqui para mostrar e para ajudar. Eu acho que está bem, bem joia. Agora, o nosso próximo passo aí com o prefeito, vamos embora. Major? Estamos já finalizando, né? Gostaria de, primeiramente, agradecer, né? A gente vai fazer, acho que, mais uma reunião, mas agradecer, Marcelo e Magoga, principalmente, Magoga, pela sua equipe, pelo grande trabalho que vocês fizeram de levantamento, de estudo. Tantas informações foram trazidas aqui, concordo com tudo que foi colocado, são cinco itens, mas que, se o nosso prefeito tiver a sensibilidade, a Secretaria de Finanças, todos os técnicos tiverem a sensibilidade, isso pode ser algo muito paquitante na vida das pessoas, fazendo justiça no valor do IPTU. E, principalmente, deixando muito claro qual é o papel do nosso município, a prefeitura, com relação a isso. E, principalmente, que eles não têm, eu não estou fazendo nenhum cálculo aqui, mas eu tenho certeza absoluta que esses cálculos que podem ser refeitos não vão diminuir os valores do IPTU hoje que nós temos, a receita do nosso município. Eu falo até mais, tendo isso como um diferencial, tanto do aplicativo, quanto da planilha que surge para avaliação, quanto outros itens aqui, como o galpão, pode fazer um motivo de atração, pode atrair pessoas para o nosso município. É exatamente o contrário. Enquanto alguns vão pensar, ah, isso aí vai baixar a nossa receita. Muito pelo contrário. Isso vai atrair pessoas, vai fazer com que o comércio seja mais pujante, vai fazer com que pessoas tenham mais empregos, maior renda. Eu vejo exatamente isso acontecendo. Então, cabe à comissão, e parabéns ao presidente Magoga por ter essa visão, por trabalhar nesse sentido, que é muito difícil, né, Marcelo? É muito difícil. O estudo que vocês fizeram aqui, parabéns, né, Cristiano, e toda a equipe do vereador Magoga por ter feito esse trabalho, que não é fácil. Não é fácil. Então, fico feliz de estar junto, de estar participando disso aqui. Muito obrigado. Vereador, sou eu que agradeço ter a companhia de dois vereadores aí, que tem, teve a oportunidade de, está tendo a oportunidade de representar dois vereadores novos nessa casa. A gente, antes de ser vereador nessa gestão, acredito que a gente já amadurecemos bastante do tempo que estamos aqui. e eu acho que a expectativa das pessoas são grandes em cima do nosso mandato, sabe, trazer transparência, brigar de maneira correta, usar a tribuna sem ofender as pessoas, eu acho que é uma qualidade que os dois vereadores aqui têm. Eu que me sinto lislongeado e bem representado tendo vocês dois ao nosso lado. A nossa missão, por enquanto, foi apontar o que nós achamos, vocês viram, que a reunião com a Secretaria de Finanças, para eles está tudo certo. Sim, foi difícil. Para eles está tudo certo. Mas demos o primeiro passo, que é entender e pontuar coisas que podem impactar no IPTU. E quando a gente fala de abaixar o IPTU, se vocês conseguirem ir rapidinho, eu não sei se é um bilhão e setecentos mil ou está chegando a dois bilhões a arrecadação do IPTU da nossa cidade. Por favor. Nós não estamos fazendo um papel aqui de querer aparecer nos nossos mandatos e mexer com o tema de tanta relevância da cidade. Porque nós vimos aí até vereadores que participaram no aumento do IPTU que não conseguiram se releger. Então, eu não quero utilizar isso daqui para fazer politicase, para fazer isso aqui uma tribuna, para discutir política de mandato, de reeleição. Olha, estamos mexendo com o tema aqui de IPTU porque é um tema bonito e vai agregar nos votos nossos. Não. Eu acho que isso daí é o último pensamento que passou na nossa cabeça. Eu acho que o mais legal de tudo isso é que cada um de nós que estamos aqui temos um amigo que está sofrendo pagando IPTU. um não, vários. E aí, essa pessoa quer gerar emprego, quer alugar e não consegue. E pior ainda, você sabe o que é o pior? É que se você não pagar o IPTU, daqui a uns dias, a prefeitura que não construiu o prédio da pessoa, a prefeitura que não deu um saco de cimento para a construção, ainda ela entra na justiça, pega o seu imóvel para pagar o que ela acha que você está devendo. Então, isso é triste. E aí, a gente fala assim para mim, você constrói na nossa cidade e quando você termina a construção, você fala, agora eu tenho um carnê porré da vida. É difícil. Então, o que a gente só quer? A gente quer que a cidade cresça, arrecada, porque é com essas arrecadações que nós vamos aplicar em melhoria. Mas a gente só quer o quê? Grande palavra, justiça. Então, fizemos aqui os cinco apontamentos. No dia de apresentar isso daqui, vereador Marcelo, você vai subir naquela tribuna e você vai colocar o seu coração. Pode anunciar para a gente aí, Marcelo, qual que é o valor da arrecadação dos IPTU na cidade? Um bilhão e seiscentos com impostos. Um bilhão e seiscentos mil. É dinheiro. Se você mexer, se você se tornar justo, todo mundo pensa em perder a arrecadação. Pelo contrário, pode incentivar as pessoas a tirarem o Habits, regularizar os seus imóveis, porque aí elas vão falar assim, agora eu vou pagar o imposto justo. É isso que as pessoas querem. O pessoal vem atrás da gente para isso, para poder relegalizar. Eles querem ter um documento, que é o IPTU, simples. Sim, as pessoas querem pagar o seu financiamento, para conseguir o financiamento, precisa do Habits, precisa regularizar o imóvel. As pessoas querem ter o seu cantinho e falar, essa casa é minha. Elas querem isso. Mas então é isso. Então, ficou aqui aprovado esses cinco itens. Agradeço mais uma vez aqui o pessoal da TV Câmara, o cerimonial, os visitantes. Revisão? Ah, legal. E todos que participaram aqui, agradecer o vereador Major, o vereador Marcelo. E agora, prefeito, estamos aguardando a data da reunião, para que a gente possa sentar com a comissão. e alinhar com o executivo e a gente pegar e colher os frutos desse trabalho aqui. Muito obrigado a todos e que Deus continue nos abençoando. TV Câmara, Campinas. . Tchau. 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 Tchau.